Em Arcos, um jovem de 24 anos, ele foi socorrido depois de ser atingido por chumbinho disparado por uma arma de pressão. A central de regulação do SAMU foi acionada para o atendimento da vítima. Ao chegar no local, a equipe constatou que o jovem estava consciente com ferimentos no tórax, maxilar e punho direito. Ainda segundo o SAMU, o rapaz recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital São José, em Arcos. Ele contou à polícia que estava nas proximidades de um campo de futebol, quando um homem, ainda não identificado, desceu de um veículo e começou a correr na direção dele, empunhando a arma. Em seguida, ele disparou duas vezes no rosto do jovem. Mesmo ferido, o rapaz continuou correndo até ser socorrido. A PM segue em rastreamento para tentar localizar o autor dos disparos.